O meu pai foi atleta do Vitória, jogador. Fez parte da equipa que subiu a divisão, em 1958. Eu só consigo ver a bola se estiver sozinho, se estiver fechado, se estiver aqui, não consigo. Ninguém pode estar a pé de mim. Nem a mulher me quer aqui. Vou para o quarto, fecho, nem ela quer aqui. Sou Carlos Freitas. Durino de Jus Ferreira. Tenho 53 anos. 52 anos. Sou adepto ferrenho do Vitória Sport Club. E sou de Sporting Club Portugal. Sua infância passava nos corredores do Dom Afonso Henriquez. Sim, no Dom Afonso Henriquez e no Complexo. Porque a minha paixão era tanta por o Vitória que eu queria ir assistir aos treinos. e conviveram, pronto, sentir aquela dor. E depois devia ter acesso àquilo tudo, não é? A os balneários? Antigamente tínhamos. Era mais fácil, não é? Era mais fácil. Antigamente era mais fácil. A gente acaba de conhecer as pessoas e sabiam identificar quem era. O meu pai também foi dirigente do Vitória de sete anos, com o Dr. Pimenta Machada. É aqui. É aqui, é. É aqui. Sport TV. Oh, Durino. Boa tarde. O que vai? Tudo bem. Eu vi ali o mercantel e achei. Até aqui, vi que vocês apareceram. É verdade. Com licença. Força. Isto foi uma viagem longa. Longa e dura. Epá. Tenho a impressão que você é do Sporting. Não, não sou do Sporting. Sou fanático do Sporting. Não é por acaso que é conhecido como o Sousa Sintra. É verdade. Sousa Sintra da Aveiro. Da Aveiro. É verdade. Vamos perceber porquê. Casão num sábado. Bom sábado. Mas não foi logo de lua de mel. Não. Porquê? Os Vitória jogavam no domingo, então, como o jogo com Vitória Setúbal, ganhámos 4-0 e com a devida autorização na altura. Da esposa. Fui ver o jogo de Vitória. E ela aceitou? Aceitou. Mas ela sabia mais ou menos o que a casa gaste. Ao Corrinha. Ao Corrinha. Durindo, vem de uma família com mais oito irmãos. É verdade. Isso não é uma família, isso é uma equipa de futsal com suplentes e tudo. É verdade. É muita gente. É muita gente. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi sempre a trabalhar. Desde os 10 anos, sempre a trabalhar. Eu fugi à escola para ir trabalhar para a restauração servir à mesa, ajudar um senhor, trabalhar lá num restaurante. Eu, quando via a professora entrar na sala que iam lá comer, eu fugia logo, até elas irem embora. Portanto, as notas não eram assim grande coisa. Tanto é que eu à quarta classe ando na escola, às vezes. Só tinha sucesso na sopa de letras. Isso mesmo, na sopa de letras. Eu tenho dois filhos que estão ali sentados, o Diogo e o Dinis. Conte-me a história do nascimento do Diogo. O Diogo é especial. Além de ter sido o meu primeiro filho, o nascimento dele foi assim, um bocado tribulado. Eu quis vir mais cedo. Porque... Prematuro. É, nasceu prematuro e quando nasceu, a esperança de vida dele era tão curta que o médico, em desabafo, disse que ele tinha dado 26 semanas. E a esperança de vida era? Era duas horas de vida. Duas horas. Duas horas de vida. E o que é que o Carlos fez nesse momento? Saiba qual foi a primeira decisão que o Carlos tomou para o futuro do filho. Este sábado, na Sport TV1. Numa dessas esquinas da vida, aqui em Aveiro, precisamente, conheceu a Maria Emília, a sua primeira mulher. Sim, sim. Que era bem fiquista. Que era bem fiquista. E o senhor, fê-la casar de verde? Verde e mudar para o Sporting, senão mudia casamento. E como é que ela reagiu a isso? Casar de verde? Na boa. Ela disse que para mudar para o melhor, só para o Sporting. E lá foi. O Carlos tem lugar cativo no Dom Afonso Henrique. Sim, tem cadeiras. Está lá garantido. Está lá. Ninguém se senta no seu lugar. Não, se sentar tem que sair. Tem que sair. Mas mesmo assim, gosta de ser o primeiro a chegar ao estádio. Sou sempre o primeiro a chegar. Na minha bancada, sim. Na minha bancada. Eu vou sempre duas horas antes. Gosto de ver o estádio a encher. Aquela... Ver as pessoas entram para o estádio vitoriano. Ouvir os primeiros berros, os primeiros sons. Isso é quase poético, não é? É um bocadinho. Eu gosto de sentir isso e... Primeiro porque eu gosto de entrar em segurança no estádio. Como eu vou com eles, quando lamo o mais novo. Então, a primeira coisa que eu faço é tirar uma fotografia com eles os dois e o estádio vazio. Mas o abrir das portas, o som, aquele vazio e depois começar as pessoas a entrar, ver a claque a entrar. É uma coisa que, pronto, eu sou uma das pessoas que acho que faz parte das claques ao futebol. Fazou uma segunda vez e dessa vez já não foi preciso convencê-la porque ela já era leoa. Não, 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 não. Ela é portista. Ah, era portista? Mas não liga a futebol. Esta é a segunda. É portista, mas não liga a futebol. Você tem uma pontaria para escolher as mulheres. Uma benfiquista e outra portista. Diz-nos palavrões, de vez em quando. Geralmente é sempre a mãe do árbitro a ser insultado. É a mãe do árbitro. Mas os seus jogadores nunca? Os meus jogadores nunca. É assim, muitas vezes, se calhar, às vezes, um jogador que faça mal um passo, uma coisa, não é um insulto, é assim, pá, pô, esta ganja, é sempre a mesma coisa. Hoje pôs este bicho na família toda, menos no irmão, que é o mais velho, que é ser benfiquista. Tem mais oito irmãos. O mais velho é benfiquista e não fala com ele. Sabe que os problemas do Etoopeira e Companhia Ilimitada separou-nos. Porque as redes sociais, provocações, então, sabendo, a gente sabe que as coisas são verdade. 90% dizem que é mentira, mas são verdades. E eles continuam a saber que é verdade e continuam ainda a dizer que são os maiores. É pá, para mim, até que um dia, provocações nas redes sociais, eu cortei. Facebook, cortei tudo. Uma história de um senhor, que o meu filho até assistiu, que estava sentado ao meu lado, num jogo de futebol da equipa B, e estava lá, e ali entrava um jogador a aquecer, ia para entrar, e dizia-lhe, porra, vai entrar este jogador a fogo, não é? E o Grêmio Pessoa assim, olha, a via dele marcar um golo, você vai aplaudir. E ele entrou e marcou, e ele formou-se, e às vezes ele tinha razão. E acaba por ser um bocadinho assim. Na minha vida, as maiores amizades que eu tenho são suportingistas. Porquê que será? Não sei. E se eu gostava, eu sabia porquê. Se calhar é porque o Durindo é do suporting, não é? Porque você é que eu sou do suporte. É do suporting por causa disso, e por causa disso, tem boas amizades. Tenho boas amizades. Com suportingistas. E é mais fácil eu criar uma amizade, sabendo que a pessoa é suportingista. Mais fácil. Ah, é? É. Não sei, mas é mais fácil. Confia mais nas pessoas? Sim. É? O suportingistas são de confiança? Isto é como toda a vida. Mas, não sei, é aquela... É mais fácil a gente ter uma relação assim de amizade, sabendo que ele é do meu clube. O que é difícil para mim é eu estar num grupo de amigos, estamos a falar de futebol e falarem mal do meu clube. Para mim, acho que acabou logo ali a amizade. Corta logo. É. É que então, tem poucos amigos benfiquistas e portistas? Não, tenho, mas sei distingui-los. E sei polos de parte. Falo bom dia, boa tarde, o que for preciso. Mas, quando chegamos à altura certa, que é tão pessoal. Até que chegou o dia 26 de maio de 2013. Estádio do Jamor. Aí é que foi. Foi o dia mais feliz da minha vida, no fundo. Tirando o meu casamento e o nascimento dos meus filhos, é o top 3 na minha vida. É aquele dia que eu nunca mais vou esquecer. Que me emociono sempre que me lembro desse dia. Porque nada é igual. O Vitória deixou de ser igual, a partir deste dia foi diferente. Quem é que o fez Sportingista? Olha, a minha paixão pelo Sporting começou na altura que o Carlos Lopes correu, foi na América? Em Los Angeles? Em Los Angeles, sim. Está a falar da medalha olímpica. Medalha olímpica. Então, ele já era Sportingista. E disse, hoje vamos ver o Carlos Lopes a correr, madrugada. Ele ganhou aquela prova. A partir daí, nunca mais larguei Sporting, até hoje. E com isto tudo... O que é que o comoveu nessa corrida? O esforço que ele fez? E ser português. E além de ser português... É que ele estava a correr para o Portugal. Sim. Não era bem para o Sportingista. Não, era para o Portugal. Mas era Sportingista. Mas era Sportingista, ainda mais orgulho temos nele. Aqui na Hora Anda tenho a relva. A relva. A relva. A relva que veio do Estádio de Jamor. Do Estádio de Jamor. Em 2013. Em 2013. Que arranquei. E cheguei às quatro da manhã e vim semeá-lo. Está aqui. Então e quando vai de férias? Vai comigo. E leva uma tesourinha? Corta no cabelo? Não, a tesoura é como se fosse ao barbeiro. Isto a gente tem que estar sempre a parar porque ela cresce muito, não é? E para casa, estes dias, é que ia dar uma parada. Quer dizer, não tem um cão, mas tem um vaso de relva. Tenho a relva que é. É quase igual. Isto é... As pessoas dizem assim, tu és maluco? Como é que tens? Se calhar, muita gente gostava de ter uma coisa que eu tenho. Claro. Não só o ser vitoriano, outros clubes, não é? Foi um dia histórico, um dia me esqueci. Uma coisa que eu nunca mais vou esquecer em que estava presente com o meu filho. É paixão. É digno de ser. Ah, ser do Bifico. Não. Ser do suporte é ser diferente. É qualquer coisa que bate cá dentro e fica-me a toda a vida. Resolvi fazer esta tatuagem primeiro pelo símbolo em si, que é o primeiro rei de Portugal, que é uma das coisas que eu mais me orgulho. É o berço da nação. Portanto, é um dos lemas que a gente mais se orgulha, vitorianos e ivermaranenses. É, custou, tive muitas horas seguidas. Supostamente era para se fazer em vários dias. Eu filo num dia só. Das três da tarde até às dez da noite. Já foi Fátima a pé. Essa era uma delas. Eu ando a rolha para ali. Quando fomos campeões, eu prometi. Se o suporte for campeão, vamos a Fátima. Corremos a todo o santuário de Fátima de joelhos. Eu e o meu amigo António. E fomos fazer a promessa. Está cumprida. E prometi também eu, eu e o irmão meu, que é o Zé Ferreira. Se o Mário Jadel fosse o melhor marcador do campeonato, que íamos a Fátima a pé. Cumprimos e cumprimos a nossa promessa. Quantos quilómetros? Isto são cento e sessenta. E é por isso que tem aqui a Nossa Senhora. E esta está aqui, esta Nossa Senhora. Foi quando o suporte foi campeão, que ela era Noite Fica Verde. Não imagina a sua vida sem o Vitória. Eu costumo dizer, mas sem ofensa, costumo dizer que a minha vida é o Vitória, mas há mais vida além do Vitória. É uma questão assim um bocado delicada, mas claro, Vitória vai fazer sempre parte da minha vida. Não me sinto de outra maneira, nem penso de outra maneira em que Vitória não faça parte da minha vida. E aí E aí